Em breve, Caxias vai ganhar um complexo cultural. É isso mesmo, as obras de revitalização do Complexo Ferroviário de Caxias estão com mais de 40% concluídas. E a previsão é que até o final deste ano a obra seja entregue. Em visita ao local, que congrega também o Instituto Histórico e Geográfico de Caxias, o prefeito Fábio Gentil, acompanhado do secretário adjunto de Turismo, Fernando Santos, destacou a importância do espaço que vai engrandecer ainda mais a cidade de Caxias. A antiga estação ferroviária de Caxias vai ser transformada em um espaço genial para a cultura, para o turismo, para a história, resgate da história de Caxias. Aqui a gente vai ter um teatro, a gente vai ter também uma lanchonete, um café e uma biblioteca. Além de áreas para exposição, para a realização de oficinas culturais. Então vai ser um marco para a cultura e para o turismo da cidade. A cidade que é turística, ela gera emprego e renda. Nós precisamos para que Caxias possa ser beneficiado com essas grandes obras turísticas e, consequentemente, o turismo possa ter o que ver e desfrutar de uma cidade que é realmente a verdadeira princesa do sertão. E hoje, como eu disse, é uma de extrema felicidade que o município está apresentando grandes obras ao nosso população. A obra está sendo executada com recursos do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Ministério da Justiça, em um prazo de dois anos. E está orçada em pouco mais de R$ 6.501.000. A área de apresentações culturais e exposições já está bem adiantada. Um teatro com 305 lugares, sendo seis para pessoas com deficiência e três para pessoas obesas, ampla biblioteca, laboratório de restauração e digitalização de documentos, dentre outros espaços de sociabilidade, também vão fazer parte do complexo cultural. Os executores da obra querem entregar dentro do prazo, mesmo tendo havido uma parada por conta da pandemia. A gente já adiantou a obra em termos de infra, em termos de cobertura, e agora nós entramos na fase de acabamento, que é a reta final para a entrega da obra. Temos metade já construído, né? Sim, nós estamos em torno de 45% a 50% já da obra executada. O prefeito Fábio Gentil também quer que seja explorado um turismo para além deste espaço. Com um trem sobre trilhos, será possível visitar Engenho d'Água ou, quem sabe, até Teresina, com o charmoso trem do forró. Que é a locomotiva de passageiros entre Caxias, Teresina ou Caxias, região d'Água, que irá fazer um sonho realizado, que é o nosso trem do forró. Com certeza, isso irá melhorar muito a nossa cultura, mas, acima de tudo, irá qualificar o nosso turismo. A obra também marca um esforço conjunto de entidades e entes federativos. A exemplo do Instituto Histórico Geográfico de Caxias, da Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria de Junta de Turismo, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e Governo Federal, que juntos estão tornando o sonho possível.